E a gente hoje continuou falando também, no último bloco, do pessoal do Taekwondo. Foi equipe de campos, equipe maravilhosa, que o mestre Taquil Fabiano, equipe da Fundação Municipal de Esporte, coordenada lá pelo César Penudo, e essa equipe chegou, quer dizer, foi a Mato Grosso, chegou lá em Cuiabá e trouxe uma quantidade enorme de medalhas no Campeonato Brasileiro. Eu estou com o Fabiano aqui e estou também com o Gabriel Penudo, que participou também do evento lá. Bom, primeiro, segundo o nosso, é o mestre dos magos, é o nosso Fabiano aqui. Bom, Fabiano, conta para a gente aí, como é que foi essa... Você como professor, inclusive, você como técnico, você como... Me diz uma coisa, deve ser uma emoção muito grande você ver uma quantidade enorme de alunos, de membros da equipe aí, conquistar, subir no pódio, subir no ponto maior. Foi o caso do garoto, que ontem, no programa de ontem, nós botamos aqui, o Juan, né? Primeira vez, ele chorou, de emoção. Então, como é que é isso, sentir isso tudo? Então, a gente estava numa expectativa muito alta, muito grande deles trazerem bons resultados, né? Mas, principalmente o Alif, porque já é um atleta mais experiente, estava buscando o tricampeonato. É um atleta que já era da seleção brasileira. Sim. E aí, vem o Juan, com 13 anos, e o Gabriel, também, que era a primeira experiência dos dois, né? E, mas foi muito legal, emocionante para a gente ver o resultado, né? O Gabriel, infelizmente, acabou sofrendo uma lesão no primeiro round da luta, uma lesão forte, né? Então, impossibilitou, ele terminou a luta, conseguiu, graças a Deus, terminar toda a luta, mas não trouxe o resultado que a gente estava esperando devido à lesão. Mas, vamos nos preparar para os próximos, ele ainda tem a Copa do Brasil para disputar no final do ano, né? E a grande surpresa para a gente foi o Juan, que é muito novo, jovem, né? Primeiro campeonato a nível nacional. Isso não tem preço. Né? E... Foi formidário. Além dele se sagrar campeão brasileiro, conquistar a vaga de titular da seleção brasileira. Então, a gente ficou muito emocionado, né? Foi realmente uma choradeira danada quando acabou a luta e ele lutou muito bem. Foram quatro lutas muito difíceis, né? A gente não esperava que ele também ia ter esse número de lutas. Estava esperando de duas a três lutas, quatro já fica um pouco pesado. Sim. Principalmente para um garoto, né? Que nunca esteve num ambiente daquele com mais de 500 atletas, né? E todos os atletas experientes, né? Já vinha com bagagem de competições nacionais e internacionais. E ele conseguiu se destacar. Eu acho que isso é muito importante, muito importante mesmo. É essa... Eu acho que é... Não só o treinamento, evidentemente. Você está aí com a sua nutricionista aí, Thaís Seabra. Até o nome da minha mulher é Thaís. Mas é... Isso é importante. Tudo é um conjunto de antifatores que torna a coisa muito importante. São importantes. Por causa de quê? Eu acho que essa parte psicológica também, que vocês devem... Está lá o César Penudo, né? Que é o mestre dos mestres. É o coordenador lá da Fundação Municipal de Esporte de Taekwondo. Acho que deve conversar muito também. A viagem... Por exemplo, a viagem daqui para lá, como é que foi? Demorou muito ou não? Foi de papo com eles? Como é que foi o negócio? Principalmente com o Juan, que é um... É... Foi assim... A viagem foi tranquila, né? Eu acho que foi uma experiência nova para ele também. Tinha a primeira vez andando de avião, né? Aí ele não chorou não, né? Ficou um pouco nervoso. Mas aí eu que já andei mais vezes, fico nervoso também. Então estava tranquilo. Já fico todo mundo, né? Estava tranquilo. É verdade. Pois é. E o Gabriel? O Gabriel participou também do evento. Não conseguiu o título, evidentemente. Mas técnico está com a medalha do estadual, né? Da federação, a medalha é ouro, do estadual na categoria dele. Qual é a categoria sua? A minha é sub-21 até 74 quilos. Sub-21 até 74 quilos. Põe, está um pouco mais fininho do que o Alif, né? Pois é. Mas me diz uma coisa aqui. Como é que você viu a participação? Embora você não tivesse, evidentemente, conseguido o título, trazido o ouro. Mas você, como representante, evidentemente, também do estado do Rio de Janeiro, que é classificado, que foi. Como é que você viu a competição? Como é que você está se preparando? Você que é filho de um campeoníssimo. Como é que é esse negócio de preparação? Então, a sensação de ter participado do Campeonato Brasileiro foi muito importante para mim. Porque é uma sensação única. E lá eu pude aprender bastante, aprimorar, ver o nível dos atletas que eu tenho que estão lutando daqui para frente. E, observando isso, eu vou estar me encaixando nos treinos para só evoluir e me preparar para a próxima e, quem sabe, trazer esse título aí. Sim, eu sempre dou o gosto que as pessoas falam, nos patrocinadores, nas pessoas que realmente, das firmas, das empresas, que investem no esporte, no atleta. Isso é muito importante. A gente pouco vê isso aqui em campos. Por isso que a gente tem que destacar aqueles que investem no atleta, no esporte. Você quer falar alguma coisa? Sim, tem a escola César Pnudo, do Mestre César, onde eu treino, onde eu estou também. Tem o Automóvel Clube, a Fundação Municipal de Esportes, que é de grande importância. Tem a nutricionista Thaís Seabra e também tem a equipe toda. E eu pude ter um treinamento para essa competição do Campeonato Brasileiro. Eu pude ter um apoio de um treinamento de força com o Thiago, Thiago Mota, na equipe Cardio Max, que foi muito eficiente para mim. Eu pude me sentir melhor lá. É isso, eu tenho esses apoios e eles são importantes. E você, então, para esse ano, você ainda tem, como disse aqui, como disse o nosso... Mestre dos Magos. O Mago dos Mestres. O Mestre dos Magos, como é que é o negócio? Como diz ali o Alex, esse Alex não tem preço. Mas, como ele disse aqui, o da Teína, como é que é? Tem uma Copa do Brasil? Isso, tem a seletiva da Copa do Brasil. E aí, se Deus quiser, ele vai se classificar. Pela seletiva anterior que ele participou, deu para ver que ele é o mais forte da categoria. Então, a gente acredita que ele vai ter o mesmo resultado agora na seletiva. Para chegar à final, no caso, quantas lutas a pessoa passa lá? No caso da seletiva, ele teve dois adversários e conseguiu se sobressair sobre os dois. E no Campeonato Brasileiro, ele teria que passar por quatro lutas igual o Juan. E saiu na primeira, não? É, no Brasileiro, infelizmente, ele se lesionou no primeiro round. São três rounds. Ele se lesionou no primeiro, mas tentou lutar o segundo, o terceiro, mas não teve um bom desempenho. E geralmente são quatro lutas no Brasileiro assim, não? Depende da... Da quantidade de atletas. Isso, da categoria. Tem categoria que tem mais pessoas e tem categoria que tem menos. O Juan, por exemplo... Teve que fazer quatro lutas. Quatro lutas com 13 anos e ainda conseguiu a medalha de ouro, conseguiu o título. Gente, tem que incentivar mesmo, tem que... Você quer falar sobre alguma coisa, sobre alguém também? Eu gostaria de agradecer a Fundação Municipal do Esporte, na figura do presidente Rafael Tuin, que vem nos incentivando. Muito bem. E vem pedindo para a gente que tenha um bom desempenho, né? Agradecer ao presidente Walter lá do Automóvel Clube, o Cacá, que abriu as portas para mim do clube, onde a gente tem acesso à musculação, à natação. Parabéns, ó. Ele está sempre dando esse apoio para a gente, né? A Thaís Seabra, que não tem nem palavra para agradecer, porque... Nutricionista, né? É, a nutricionista. Ela não tem vínculo nem com a prefeitura, nem com o automóvel. E faz esse trabalho voluntário com os meninos. E acompanha mesmo... Prescrevendo a alimentação. Isso. Ela entra em contato, sempre está... Mostra sempre as portas abertas para a gente. Muito bem. Gente, olha aí. Esses são os homens que representam aí o esporte de campos, no que diz respeito à modalidade, o Taipo Endô, e que sem dúvida alguma merece o apoio de todos. Eu quero dar parabéns ao Rafael Twin. Ele sempre fala, quando vem aqui, e eu concordo plenamente com ele, saber aplicar. Tem verba secretaria? Tem muita, tem pouca. Não tem mais investir em quem realmente dá retorno. Porque não pode chegar lá simplesmente um cara, não, eu quero tanto, porque eu tenho um time de futebol no Ceará, não é assim. Tem que ter o retorno e tem que mostrar os resultados dos seus medalhistas aqui de campos. Gente, fala. Só agradecer também mais uma pessoa. Muito importante. Quem? Que foi meu professor, o mestre César Pinudo, que foi quem que me convidou para ir trabalhar na Fundação Esporte. O Pinudo foi seu professor? Foi meu professor, aí ele andou, se afastou uma época, retornou, e quando ele teve acesso à fundação, ele me convidou para fazer parte da equipe de professores. Muito bem. Parabéns também ao Pinudo pelo convite que foi feito. O Pinudo não é bobo, não. Gente, brigadão. Foi tudo de bom para vocês. Um abraço. Gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. Um abraço. Boa final de semana. Tchau.